Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério das Cidades, onde o ministro Bruno Araújo concede entrevista coletiva sobre o orçamento da pasta. Vamos acompanhar. ... as primeiras duas semanas praticamente capsulado dentro do gabinete, construindo, montando equipe, ainda numa fase inicial, mas sem ter tido a oportunidade ainda de correr toda essa área do ministério, cumprimentando todos aqueles que de fácil fazem essa casa funcionar. Bom, o propósito desse encontro nosso hoje é uma primeira coletiva, talvez vai nos gerar demandas no futuro, e a equipe do ministério vai estar ao longo do tempo também disponível para ir construindo um processo de informações, porque, nitidamente, eu percebi aqui nessas primeiras semanas uma dificuldade de acessar com velocidade e com precisão informações. Nós não temos um desenho de gestão integrada, nós não temos uma sala de monitoramento, onde nós possamos responder com velocidade ao Brasil a atuação do próprio ministério numa área específica, pontual, ou correlata com determinado tipo de problema. Então, esse primeiro encontro nosso é uma apresentação extremamente macro, que eu vou compartilhar com um conjunto de secretários nacionais, de outros colaboradores que ajudaram a apresentar essas primeiras informações para compartilhar com o Brasil, e elas são frutos, objetivamente, de uma necessidade pessoal que eu percebi nas primeiras audiências que eu comecei a conceder, e tem sido de forma insensante. O que, de fato, me fez pedir que nós preparássemos essa apresentação. Desde o primeiro dia, aqui, quando eu cheguei, eu tenho recebido um volume muito grande de parlamentares, deputados, senadores, prefeitos do Brasil inteiro. Esse ministério tem uma característica, todos conhecem a sua peculiaridade. E, na relação com os prefeitos, ainda é muito maior, porque, obviamente, enquanto há determinação de utilização de recursos condicionais para a saúde, de recursos condicionais para a educação, obviamente, quando, sobretudo prefeitos de pequeno, porte, municípios de pequeno e médio porte, são dados a ele de alternativa discricionária e de procurar outra alternativa, eles procuram outra fonte de colaboração na União, e grande parte delas se concentram aqui. O que aconteceu? Seja com o prefeito mais humilde de Pernambuco, seja os maiores governadores da federação, nós nitidamente recebemos todo dia a pergunta do prefeito ao governador. Olha, eu estou aqui com o contrato firmado, com a promessa do governo passado com a minha administração, municipal ou estadual, gerei uma expectativa na minha população, tenho a promessa de que vou receber, vim buscar e quero saber, de fato, qual é esse ambiente. E confesso que eram volumes que me assustavam, que me fez pedir que me mostrassem, de fato, qual era a devida correlação. Então, esse é o cerne da nossa apresentação, de forma resumida, vamos avançar para alguns detalhes, e, ao final, nós vamos abrir para perguntas, para dialogar com o conjunto da equipe. E aí, focado nessas primeiras informações, obviamente, um nível de detalhamento, como eu aqui disse antes, exige um trabalho mais apurado, de busca de números, que vai ser feito ao longo de outras oportunidades. Então, vamos lá ao primeiro slide, por favor. Bom, números e orçamentos, esse é o foco, a queta da dotação dos ministérios das cidades. Aqui está aquilo que me levou à percepção. Quando eu recebi uma demanda do governador Geraldo Alckmin, ou de um governador de outro estado da federação, ou de um pequeno ou médio prefeito do Brasil, eu fazia uma soma, mentalizava e dizia, não existe esse dinheiro. Eu pedi para transformar em referência. Aqui, senhores, são compromissos do governo anterior, que, de fato, são compromissos que passam a ser da União da Federação Brasileira, com prefeitos e governadores, que se gerou uma expectativa de entregar um recurso que não foi empenhado. E aí eu pergunto, eu gostaria de saber, dentro da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, os compromissos que o governo anterior assumiu, quanto tempo eu levo para honrá-los com o orçamento que nós temos e os limites de 2016? 59 anos do orçamento da OGU de 2016, ou 77 anos com o limite que está liberado em 2016 para honrar os compromissos nessa área do Ministério da Cidade? No Ministério, na parte de mobilidade, com os limites do ano de 2016, nós levaríamos 71 anos para honrar as expectativas e os compromissos gerados com governadores e prefeitos do Brasil inteiro. No saneamento, a área tão fundamental e base para construir um processo de proteção de saúde, de redução da despesa de saúde, de qualidade de vida, com o limite de 2016, nós levamos 40 anos para honrar os compromissos que a administração passada honrou ou assumiu com governadores e prefeitos do Brasil inteiro. No PAC Urbanização, números idênticos entre a correlação entre orçamento e limite são 30 em um ano. O número mais gerenciável seria no Minha Casa, Minha Vida, na modalidade dos recursos do PAC. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que o Ministério das Cidades, essa entidade, foi a maior passadora de cheques sem fundo do planeta. Essa expectativa que foi gerada, foi gerada uma expectativa, uma fraude com governadores e prefeitos que geraram expectativas com a sua população. E aqui, quem foi lesado não são os governadores ou prefeitos. É a população brasileira que, em determinada medida, na sua cidade, no seu estado, está na expectativa de receber recursos que nunca tiveram possibilidades de ser honrado. Esse é um problema que vai ter que ser discutido não a nível do Ministério das Cidades, mas a nível de governo, a nível de planejamento, a nível de sociedade, com os governadores e prefeitos sobre o que fazer com essa expectativa gerada. É bom lembrar que isso aqui não é só expectativa. É bom lembrar que, uma vez feito contratos, aqui foram trabalhados os projetos, aqui foram investidos deslocamentos, passagens de prefeitos, de técnicos, de autoridades, de áreas, hotel, expectativa na população, toda uma movimentação macroeconômica para gerar algo que, para que isso houvesse, se utilizou recursos públicos que levaram a uma expectativa frustrada por números absolutamente incompreensíveis. se nós não estamos falando de má gestão ou de incompetência. Se nós estivéssemos na iniciativa privada, nós estamos falando de gestão temerária. É o que esses números confirmam ao país. Vamos seguir? Bom, nessa relação de compromisso de PAC, não empenhados, com orçamento de 2016, aí nós vamos para os números, vamos para valores nominais. e o maior deles, mobilidade, 26 bilhões, é o tamanho do compromisso assumido, da promessa feita pelo país, com o limite de 37 milhões, desculpa, 370 milhões para honrar essa expectativa. a empenhar em 2016, nós só temos o tamanho de praticamente 500 milhões de reais. Nessa configuração da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, os compromissos da União em 1,38 bilhões, com autorização de limite de, aqui sim, apenas 20 milhões de reais. Saneamento, também o gráfico por si só, mostra 17 bilhões e meio praticamente, com um número próximo de limite e autorização a empenhar de 500 milhões de reais. Minha Casa, Minha Vida, são números bem menos dramáticos do que naquela correlação, compromissos de 16 bilhões, nós estamos falando aqui no Minha Casa, Minha Vida, dentro da modalidade, dentro do PAC, esses números do PAC no Minha Casa, Minha Vida. Com uma posição de autorização de empenho de 6 bilhões e 900 milhões e de limite de 6 bilhões e praticamente 7 bilhões o mesmo número. Vamos ao próximo? Bom, compromisso com a relação orçamento limite. A promessa de empenhar de 2016 o número de 60, praticamente, 67 bilhões. Espaço orçamentário e do limite de 2006 e praticamente o mesmo 8 bilhões. Essa é a realidade do Ministério da Cidade. O que o governo anterior teve de dotação do Orçamento Geral da União somado a FGTS, que é a parte essencial do programa Minha Casa, Minha Vida, 44 bilhões e 400 milhões e o que o governo afastado deixou para 2016. 17 bilhões e 700 milhões. Execução orçamentária do Ministério da Cidade. Aí aqui eu resumiria em 2013, 2014, 2015. Ano véspera de eleição presidencial, a eleição presidencial, os números orçamento e limite, praticamente, o mesmo, 26, 27 bilhões orçamentário, 22 bilhões de limite, aliás, de empenho. Quando nós vemos para 2015, o ano passado, o governo anterior descaracterizou, desreconheceu, ou não conheceu qualquer dificuldade macroeconômica. O desemprego crescendo no Brasil, as medidas, as famílias tomando medidas de austeridade plena em 2015, o mesmo comportamento de 2014 e 2013, como se nada estivesse acontecendo no país. A herança do governo afastado para o Ministério da Cidade é esse tombo brutal para o ano de 2016, com autorização de empenho que cai de 22 bilhões para a casa dos 4 bilhões. E com limite de empenho, eu deduzo que o limite de empenho do Luciano foi o mesmo praticamente aqui no ano de 2015, que ele não tem aqui a marca. A própria correlação entre o valor orçamentário, entre a dotação orçamentária de 37 bilhões de 2015 para a dotação orçamentária de 2016, por si só, fala com a herança que o governo passado deixa para esse momento do Ministério das cidades que tem toda uma expectativa de capilaridade pelo Brasil afora. Execução orçamentária, PAC, nós encontramos aqui dentro do PAC essa mesma configuração parecida com o quadro anterior. 2013, 2014 e 2015, em relação ao tamanho do desempenho, um número, um valor nominal muito próximo, 20 bilhões, na casa dos 20 bilhões. Para 2016, um PAC de praticamente sobra um terço do valor que foi definitivamente ocorrido em 2015, 2014 e 2013. Essa é a ocção orçamentária do saneamento. Aqui, dá para ter clareza do que houve no ano de 2012, com atendimento de saneamento no país, 2012, 2013. Na casa de 2 bilhões, na casa de 2 bilhões, 1 bilhão e 600 em 2011, 2 bilhões, 2 bilhões e 600, 2 bilhões novamente e 600 em 2012, 2013, uma queda em 2014, mas para um valor ainda razoavelmente substancial, a 1 bilhão, 1 bilhão e meio, um terço de corte para 1 bilhão em 2015, e nós saímos de uma configuração do ano pré-eleitoral de 2 bilhões e 700 milhões para o número de 160 milhões empenhados em 2016. Mobilidade urbana. Quisito mobilidade urbana, números próximos em 2014 e 2015, em torno de 1 bilhão empenhado, 1 bilhão e 200 a 1 milhão, e um corte em que 2016 passa a representar praticamente um quinto dos valores empenhados em 2015. CBTU, aos que não sabem, são as empresas, a empresa que administra metrôs de Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Recife e Natal. Investimentos, previsão de empenho do PAC em 2012, 660 em 1 milhão, 2016, zero. Aqui tem uma observação para os senhores compreenderem. Em 60 dias, se nós não viabilizarmos com o Ministério da Fazenda e Planejamento recursos, não terá dinheiro para pagar energia de tração. Não estamos falando de energia elétrica da sede, estamos falando de pagar energia elétrica de deslocamento dos metrôs, que só no Recife atende 500 mil pessoas por dia. Talvez esse retrato aqui mostre o tamanho do descaso e com o problema que há de se enfrentar com o metrô de superfície gerido por essa empresa. A execução orçamentária do Minha Casa, Minha Vida. Aqui os valores do orçamento geral da União. Obviamente, nós sabemos que os valores do orçamento no Minha Casa, Minha Vida, significa, na veia, sobretudo, o atendimento da faixa 1 da população mais pobre. O governo afastado retira 16 bilhões de 2015 e reduz para 2 bilhões ponto 21. São sete, oito vezes a menos recursos do que o ano anterior para o programa que tem a importância social que todos nós sabemos. E essa é a herança que o governo anterior deixa no desempenho, na queda dos recursos que eles retiram para o programa, sobretudo, a faixa de renda mais baixa. Minha Casa, Minha Vida, Orçamento Geral da União mais FGTS, o corte de 2 mil, o corte que o governo passado fez, de 28 bilhões e 100 milhões para 11 bilhões e 700 milhões no ano de, nesse ano de 2016. Aqui, na prática, a evolução do valor do aporte. O que houve? 2012, 2013 atinge-se o ápice de 25 bilhões de investimentos, 2013, é bom lembrar que com o investimento de 2013 se está otimizando o resultado das entregas em 2014 no ano da eleição. Então, enquanto no ano da eleição os brasileiros estavam comemorando, recebendo habitações Minha Casa, Minha Vida, naquele exato momento o programa estava sendo reduzido e comprometido no seu volume de obras pelo governo durante o ano eleitoral. A queda é absolutamente tremenda. Preciso confirmar se no gráfico seguinte bate essa informação, ele cai aqui para 2,5. Tinha que ter alguma mudança aqui, Riqueta? Não, essa aqui, no caso do que é do fundo, entidades, e no caso do entidades, há algo mais próximo. Eu não sei se esse número realmente do aporte do OGU, em 2015, ele cai aqui. O valor é isso mesmo? 2 bilhões? Em 2015, ministro, mesmo no programa de entidades, ele caiu em valor de contratação e em 2016 nós estamos retomando agora. Perfeito. O número de 2015, minha dúvida é se esse número do FAP 2015 está correto, se o gráfico está correto. Está correto, ministro. Está correto? É mais assustador do que eu imaginava. Vamos lá. Bom, evolução anual de quantidades, a prática e número de unidades é exatamente aquilo que nós falamos, a subida para o ano eleitoral, a desmobilização dos recursos, a quantidade passou o ano eleitoral, começa a queda de quantidades contratadas, e esse é o quadro de 2015. Este desenho demonstra como o governo afastado fez uma redução drástica do ponto de vista quantitativo e orçamentário do Minha Casa Minha Vida. Bom, as perguntas mais frequentes. O programa Minha Casa Minha Vida vai acabar? Não. O programa continua prioritário, não procede nenhuma afirmação contrária. De forma muito clara, nunca houve qualquer posicionamento desse ministro em relação a algo que seja diferente desta afirmação. Não há um brasileiro que arranque um posicionamento nosso em relação a isso. Haverá cortes no programa? Não. Porque os cortes já foram feitos pelo governo afastado. os fortes cortes foram feitos pelo governo anterior. E é esse governo anterior que deve a satisfação à sociedade brasileira das expectativas geradas na sociedade brasileira. Quantidades contratadas na faixa 1 do programa. Em 2013, como mostramos lá no gráfico, 400 mil unidades. Em 2014, já não havia, as casas já estavam sendo entregues, mas contratadas em 132 mil. E no ano 2015, o primeiro mandato, o segundo mandato do governo afastado, apenas 1.188 unidades contratadas. No ano 2016, o governo afastado contratou zero unidades no Minha Casa, Minha Vida, na faixa na faixa 1. Quantas obras estão paralisadas desde o governo anterior? Na faixa 1 do Fá, 51 mil e 200 unidades. Modalidade de entidades são 10 mil e 500 unidades. Quantas obras estão concluídas e não entregues desde o governo anterior? 67 mil 177 unidades apenas na faixa 1. Problemas de Alvará, problema de bombeiro, problema com concessionária e problemas outros que levam a isso e que levam a essa imensa quantidade que precisa ter um gerenciamento muito objetivo do Ministério para que a entrega seja feita de forma efetiva e o mais rápido possível. Como ficará o programa? O programa Minha Casa, Minha Vida 3 segue adiante em todas em todas as modalidades. O Minha Casa, Minha Vida FGTS 2 e 3, o Programa Nacional de Habitação Urbana, financiado pelo FGTS e com participação minoritária da União, já contratou até o dia 31 de maio deste ano 204 mil unidades. então segue dentro segue com o processo de contratação as faixas 2 e 3. Pergunta sobre Minha Casa, Minha Vida Entidades. O processo Minha Casa, Minha Vida Entidades nunca parou. Estão em fase de contratação 13.900 unidades selecionadas como portarias de dezembro de 2015 e de abril de 2016. Desde o momento que eu tomei a decisão da revogação daquela portaria, no mesmo dia, informava que nós iríamos lançá-lo com aprimoramentos. O Ministério edita a nova portaria com lista divulgando entidades que podem vir a contratar com a Caixa Econômica Federal e com aprimoramentos que trazem maior agilidade de procedimentos e mais segurança na liberação de créditos. Qualquer pergunta adicional nós poderemos fazer em seguida. O Minha Casa, Minha Vida Rural da mesma forma nunca parou, não houve interrupção nem do entidades, nem nunca houve interrupção do rural. Estão em fase de contratação 18.900 unidades. O Ministério edita a nova portaria para definir critérios para habilitação de entidades com aprimoramentos. A exemplo, havia dispositivos que permitiam a contagem de pontos, ferindo o dispositivo da isonomia de permitir o mesmo nível de acesso às mesmas entidades de forma igualitária. Bom, esse é o conjunto da apresentação inicial. Isso vai demandar não só dos senhores, como demanda de mim, ministro, muito mais perguntas ao conjunto da nossa equipe, perguntas que eu próprio preciso para um programa de gestão e de tomada de decisões e que espero que a gente possa, com a construção permanente da equipe, ter construído com mais velocidade e eficiência os números que precisamos para caminhar no melhor nível de planejamento. Então, é agradecer por esse momento e ficar à disposição. Por favor, nome o veículo no microfone. Boa tarde, aqui é o Murilo Rodrigues Alves do Estadão. Eu tenho algumas perguntas sobre o Minha Casa Minha Vida. A primeira é, quando o governo do presidente Michel Temer vai voltar a contratar no faixa 1 e quantas unidades estão previstas no faixa 1 de contratação. A segunda, essa é a meta de 2 milhões de unidades contratadas até o fim de 2018 está de pé. O terceiro, o senhor disse que o Minha Casa Minha Vida 3 vai continuar com as mesmas modalidades. Eu queria saber se vai continuar com as mesmas regras que já foram anunciadas pelo governo anterior. Isso inclui a criação de uma nova faixa, a faixa 1,5. Isso inclui também o cadastro único feito por um site que as pessoas interessadas iam lá e cadastravam para ter direito. Isso inclui o valor das prestações que os beneficiários pagam e também o valor dos juros das faixas 2 e 3. Queria saber se o governo vai continuar com a participação minoritária do Tesouro Nacional no faixa 2 de 10% ou se o FGTS vai acabar sendo a totalidade do subsídio e se o programa continua com o mesmo nome Minha Casa Minha Vida se vai ter um novo relançamento. Acho que é isso. De forma dispersa, o doutor Riqueta pode ajudar. Começar de trás para frente. Não há discussão dentro do governo nesse momento, dentro do Ministério, de mudança de nome. Nós estamos vivendo algo muito mais dramático que foi a retirada dos recursos do governo anterior da faixa 1 do programa. Isso é algo muito mais emergencial. Os números por si só falam. Quem não contratou o faixa 1 foi o governo afastado. Na faixa 2, a posição nossa é de manter e tive reunião hoje com o Ministro da Fazenda de trabalhar pelo aporte de recursos do AGU no faixa 2. De 10%? A princípio de não haver alteração nenhuma em relação a isso. Pelo menos a demanda nossa junto ao Ministério da Fazenda é garantir os aportes necessários para esse ritmo. São 204 mil, não é? Esse ano já contratamos, não é? Faixa 2. 204 mil. Em relação à faixa 1,5, eu tenho pedido à doutora Enriqueta que levante o máximo de informações possível no sentido de saber se pode haver alguma... como pode ser otimizado esse desenho. É algo que está no processo ainda de construção interna dentro da equipe. O que mais? Sobre a meta? Sobre? Falou de taxas de fluxos. Pode deixar para mim? Sim. a doutora Enriqueta. Olá, Murilo. Prazer tê-la aqui conosco. Murilo, acho que você sabe tanto quanto a gente, mas vamos lá. A meta até 2018 foi uma meta proposta para o Minha Casa Minha Vida 3. 2 milhões de unidades até 2018. Com a restrição orçamentária que a gente está vivendo hoje, nós vamos tentar atingi-la nesse período. O ministro se comprometeu a fazer o maior esforço possível para conseguir atingir a meta até 2018. Continuar com as mesmas regras? Nós vamos continuar com as mesmas regras, basicamente, com algum aprimoramento no sentido de dar mais eficiência na aplicação do recurso. E resguardar mais a qualidade da gestão desses recursos na produção das habitações. Porque você sabe que Minha Casa Minha Vida é varejo, é contrato a contrato. Então, nós vamos trabalhar em regras de desburocratização e de gestão e de controle para dar eficiência a essa aplicação de recursos. a questão da faixa 1,5, o ministro disse que nós estamos trabalhando no desenho de ver sustentabilidade do fundo de garantia com a faixa 1,5. O valor das prestações, você está se referindo à mudança de valor no FAR a partir de 1º de junho, não é isso? Então, está mantido, foi regra feita e o programa Minha Casa Minha Vida 3, a sustentabilidade dele, a viabilidade dele foi estudada pelo governo anterior e essa mudança de prestação está mantida. Está certo? Os juros também. Se a gente alterar algumas dessas variáveis, nós teríamos que rever toda a sustentabilidade da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Faz alguma coisa? Sim, quando vai recomeçar a contratar o faixa 1? Nós estamos em plena contratação do faixa 1 no Minha Casa Minha Vida Entidades, estamos em processo de contratação de 13.900 unidades. No faixa 1, Minha Casa Minha Vida Rural, nós estamos contratando dos 8.982 unidades. Então, eu refaço a pergunta. Eu queria saber quando vai recomeçar a contratação do faixa 1? do faixa 1? Do dinheiro do faixa 1? Isso aí, o ministro está estudando, nós estamos discutindo com o planejamento e a fazenda. O que nós estamos priorizando neste momento... O Mourinho, acho que ficou para o Brasil inteiro o seguinte, onde é que está o dinheiro? Essa é a pergunta. Então, nós vamos começar. A sociedade brasileira vai conversar com o governo interino para tomar uma decisão dentro do conjunto de prioridades onde está, onde é que o governo anterior deixou o dinheiro para essa sua pergunta. é esse processo de construção que vai ser feito de diálogo dentro do governo. O que o ministro está fazendo um esforço grande, Murilo, é para garantir o pagamento das obras em andamento. Para isso, o uso do dinheiro do FGTS também, Isso foi também do governo anterior. Até teve uma dúvida na apresentação do slide. No governo anterior, quando em 2015, até 2014, nós estávamos contratando muito bem, no faixa 1FAR, viemos contratando, quando foi no final de 2014, começaram a ter os problemas de falta de pagamento, que todos os senhores acompanharam. Vem 2015, nossa contratação baixou, mas a falta de pagamento persistiu. Quebraram muitas empresas, tivemos muitos empreendimentos paralisados, e aí, então, se criou uma alternativa de transferir do FGTS sem retorno para o FAR, 3,1 bilhões em 2015, e este ano está disponibilizado 4,8 bilhões. Mas isso é para compor valor, para manter o pagamento das obras normal. Ministro, Carolina Bahia, da RBS. O ministro Eliseu Padilha nos disse que obras que não foram começadas não vão começar, que a prioridade é terminar com as obras que já iniciaram. Eu lhe pergunto, no setor de mobilidade urbana, havia uma expectativa de construção de um metrô em Porto Alegre com a participação da União, do Estado e do município. A previsão dessa obra sempre apareceu no PAC, mas ela não começou. Lhe pergunto, as obras que não começaram como essa serão canceladas ou abandonadas, por enquanto, por falta de orçamento? Carolina, essa é a grande pergunta que o governo vai ter que tomar uma decisão e discussão com todo o seu corpo ministerial, com o presidente da República e com a sociedade. O que a gente vê ali é que houve o maior número em quantidade e em volume de emissão de cheques sem fundos, sem precedentes na história recente. Então, numa relação absolutamente transparente, o governo vai ter que dialogar com a sociedade, com governadores e com prefeitos para estabelecer um procedimento de prioridade. Óbvio que nós devemos deduzir que as obras que estão em andamento e com chances mais próximas de concluir devem ser uma decisão no sentido de preservar os recursos públicos que já estão ali aplicados e entregar o equipamento à sociedade. A partir daí, dentro desse volume de uma relação não verdadeira que se estabeleceu com a sociedade brasileira, obviamente, o presidente da República e o governo têm autoridade de caso a caso decidir uma posição. Mas é um conjunto de uma deliberação de governo que não vai ser especificamente do Ministério das Fazendas. A deliberação que eu tenho em relação ao orçamento, recursos nossos disponíveis que possam ser aplicados e que sejam canalizados de forma absolutamente prioritárias, independente do Estado, do município, o bandeiro, o partido da gestão, privilegiando que os recursos primeiro cheguem às obras que tenham um percentual de cronograma econômico-financeiro mais adiantado. Essa é a pergunta que você fez, que todo o Brasil está se fazendo nesse momento. Onde é? Como é que vai ser feito o compromisso que foi feito com a minha cidade ou com o meu município? E para quem vive na cidade ou no Estado, desde a sua obra de saneamento no menor município, ele atribui a mesma importância que nós atribuímos a não deixar o metrô do Recife parar ou a obra do metrô, por exemplo, de Porto Alegre. Boa tarde, ministro. Eu sou o Machado da Folha. Eu queria entender melhor esses números para saber se esses limites de empenho já estão computados à liberação da meta do descontigenciamento. Não, ainda não. Os limites de empenho e pagamento ainda não foram, não foi editado nenhum ato dos ministros da Fazenda e do Planejamento utilizando essa margem obtida com a mudança da meta. O Ministério do Planejamento está começando por intermédio da antiga CEPAC, que agora vai mudar de nome. Eles vão fazer uma rodada com todos os ministérios para tentar entender o tamanho da alavancagem de cada um, a possibilidade que cada um tem de empenhar e tocar obras ainda em 2016. Então, genericamente, tem um bolo de 22 bilhões de reais, que foi o abrandamento do contingenciamento, que será decidido, será dividido entre as várias áreas da esplanada. Nós somos um dos candidatos, já estaremos lá amanhã, nove da manhã, com os nossos gráficos, as nossas tabelas, as nossas informações, e vamos buscar o melhor posicionamento possível nessa fila. Agora, é uma fila que também tem demandas, também tem demandas igualmente legítimas de outros ministérios. Nós já fizemos o nosso dever de casa aqui, já calculamos a nossa alavancagem, mas não conhecemos ainda as dos outros. E nessa apresentação, quais serão as prioridades pedidas pelo Ministério? Nessa fase, nessa primeira rodada, nessa primeira rodada, vai ser feito um diagnóstico geral. Ainda não está perguntado, a escolha de Sofia ainda não está posta para amanhã, nove horas da manhã. Não é amanhã, nove horas da manhã, que nós vamos responder se tocaremos o metrô de Porto Alegre ou se reabriremos a fila do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Essa pergunta virá em algum momento, mas ainda não é amanhã. Não acredito que ninguém na esplanada tenha ainda condição de dar uma resposta mais preemptória para essa pergunta. Compartilhar um pouco do que eu disse no início ali, para mim é uma surpresa tomar decisão quanto mais informações nós tentamos que ela seja mais precisa dentro dos critérios que nós adotamos. A maior dificuldade que eu tenho é o que nós temos nitidamente aqui, é a falta de um conjunto de informação sistêmica que permita ter uma opção clara de priorização. Uma visão sistêmica do Ministério, no momento, nós capturamos nas mais diversos setores e secretarias nacionais sem poder ter uma visão de um monitoramento mais sistêmico. Isso nós vamos precisar, eu tenho pedido ao secretário executivo, para nós construirmos o setor de tecnologia, algo, eu não vou dizer nem mais moderno, algo no mínimo contemporâneo para que facilite decisões como essa. O senhor chegou a conversar com o ministro que ocupava sua cadeira antes da votação do afastamento do governo anterior, sobre por que isso aconteceu, quais foram as conversas que antecederam esse corte de gastos? Não, o que é que precisamos deixarmos claro, o PSDB tomou uma decisão de participar do governo interino Michel Temer na clareza de um movimento de emergência nacional. Nós temos um compromisso com mostrar o Estado da União nos ministérios que assumimos e é isso que nós estamos estabelecendo. O PSDB quer ser cobrado ao final do momento que sair desse ministério para o resultado que entregou ao Brasil, mas para ser cobrado com o resultado que fez ou deixou de fazê-lo, precisa passar um ponto de corte de onde nós começamos. Desculpa, eu vi tantas perguntas que uma ficou sem responder, que é a questão do cadastro pelo site, o cadastro único, foi motivo de reclamação dos prefeitos e também das empresas, das construtoras, principalmente em relação à faixa 1,5. Eu vou só fazer e aí a secretária introduz, veja só, o gerenciamento, por exemplo, desse portal se dá na Secretaria de Comunicação. Na minha cabeça, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ele está na SECOM, na minha cabeça, dispositivo como esse não é dispositivo para propaganda de Estado ou para propaganda de governo. Eu pedi à secretária que nós desenvolvimento, nós estamos trabalhando um entendimento para que isso seja trazido para o Ministério da Cidade, porque isso tem que ser objeto, o cadastro objeto de gestão, para oferir resultado, poder compartilhar posições e não com o propósito específico de se comunicar com o eleitor. Essa é a primeira providência que eu pedi que a secretária tomasse em relação ao cadastro. Ou seja, mas vai continuar? A pergunta é, as pessoas, eu estou olhando agora para o beneficiário que tem interesse em ser atendido por esse programa do governo, que quer uma casa do Faixa 1, ganha R$ 1.800, o que ele deve fazer? Ele deve continuar acessando esse site, se inscrevendo lá e esperando a vez dele. Ele deve procurar a prefeitura e se inscrever em uma secretaria de habitação, desenvolvimento social. O que as famílias que querem participar desse programa precisam fazer nesse momento, enquanto não há recursos para contratar no Faixa 1? Murilo, como o ministro te disse, nós estamos fazendo um esforço para trazer o cadastro para dentro do ministério como um desenho de um formato de banco de dados, que é a exigência legal da 11.124 de 2005. No momento que nós estamos, nós já temos uma cultura espalhada pelo Brasil inteiro que vem procedendo normalmente, já temos aí mais de 1 milhão e 300 mil unidades construídas e muitas delas, 900 e tantas, já entregues, que seguiram a rotina que a população aprendeu. ela faz o cadastro dela na cidade dela. Então, nós temos uma urgência de tomar uma posição porque na regulamentação desse cadastro ele passa a valer em 1º de junho. Então, nós temos uma urgência de tomar essa posição e estamos trabalhando em cima disso. Então, a orientação é que as famílias passem a procurar... Passem, não, continuem. Continuem a procurar as respectivas prefeituras... Vida normal. Vida normal. Mais uma pergunta que não é de habitação. A presidente Afastada também tinha prometido um pacto de mobilidade de 50 bilhões. Foi na época das manifestações pelo aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Eu acho que acontece a mesma coisa também. Foi uma promessa que não encontra respaldo no orçamento. Não tem esses 50 bilhões aqui em lugar nenhum. Foi uma armadilha do governo afastado com a população. que não encontra o governo afastado com a população. Foi uma armadilha do governo afastado. sobre o início da exigência da habilitação para as pessoas que conduzem as motos 50? Porque começaria ontem, no caso, mas parece que foi adiado para 3 de novembro. Vocês têm mais informação sobre isso? O Denatran é uma das composições do Ministério. Nós estamos formando a equipe do Denatran. Na realidade, o doutor Olavo Andrade Lima está aqui, foi indicado, mas ainda não saiu a nomeação. Eu pediria que depois você pudesse consultá-lo para ver se ele já tem detalhes em relação a essa informação. Está atrás de você aí. Ministro, só para a gente também detalhar um pouco mais o seu encontro com o ministro da Fazenda. O senhor acabou dizendo que uma das preocupações é com a companhia que administra os trens. CBTU. É. E o senhor tratou de outros assuntos? Ou poderia... Não, excepcionalmente a conversa. Foi tratado a posição mais pela emergência da CBTU. O assunto já foi levado ao Ministério de Planejamento. A CBTU precisa um processo de parceria, passar por um processo com o seu próprio corpo coletivo, um processo de construção ou de modernização, além de questões orçamentárias. Para quem não conhece, a CBTU é uma empresa que tem algumas centenas de funcionários no Rio de Janeiro e administra metrôs que ficam a 2 mil quilômetros de distância na região Nordeste. Isso não parece funcional. A sociedade brasileira não deve compreender muito bem isso. Nós temos que parar e repensar isso. Foi tratado com o planejamento da CBTU e com o ministro da Fazenda. nós nos concentramos em relação ao problema, a questão macro, o principal programa do Ministério que é o Minha Casa Minha Vida. Vamos lá? Obrigado, pessoal. Eu queria fazer só uma última pergunta. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que apresentou os números orçamentários da pasta. Segundo o ministro, houve queda na dotação orçamentária da pasta de aproximadamente 40 bilhões no início do governo anterior para 17 bilhões de reais atualmente. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contou em 2015 com 16 bilhões de reais e agora em 2016 conta com 2 bilhões e 200 milhões de reais. Bruno Araújo reafirmou que o programa Minha Casa Minha Vida continua prioritário e que não serão feitos cortes que já foram feitos, segundo ele, pelo governo afastado. O ministro garantiu que o Minha Casa Minha Vida 3 segue adiante em todas as modalidades, inclusive com a previsão de entrega de 2 milhões de moradias até 2018. Música 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 Música